Meu bom amigo, sente aqui perto de mim, ouça um pouquinho do lugar onde eu nasci. Tu, meus amigos, companheiros de infância, não sai da minha alegrança, tudo o que vivi ali. Eu vi em busca de um sonho de criança, mas não temo a esperança, eu queria conseguir. Só que a saudade bateu forte no meu peito, não existe outro jeito, eu não pude resistir. Eu não maldigo o lugar que vivo agora, mas te confesso, me desculpe, eu vou partir. Ah, que distante, a saudade é demais, quero voltar pra Goiás, pra cidade onde eu nasci. Em Quirinópolis, no sudoeste do estado, um lugar abençoado, foi ali que eu cresci. Regaluzinho, regalos de mineral, o poço do macarrão, que eu nunca esqueci. Hoje acordei com a saudade doida, pensei minha vida e comecei a chorar. Assim como a saudade do lado, como a saudade do outro, authors de infância, não sai da sua fama. Arque distante, meu bem, ál Allah. Ao fim da metade do ataque da infância, conheci. Porque minha Carabéns salające de infância no cumprimento de infância, em paz de infância em si Ü P yüz. Só que a saudade bateu forte no meu peito, não existe outro jeito, eu não vou te resistir. Tenho saudade do rio preto e São Francisco, rio das pedras cremência, capelinha e cruzeiro. Poço da volta, quantas vezes ali banhei, mais um dia me ausentei, a saudade eu me apaguei. Amém.